Olá rapaziada, começou mais um vídeo no canal Hoje eu vim pra mostrar pra vocês Onde que eu falei, né, que é a casa Da minha avó A casa da minha avó ainda de novo Aqui tem um grama Tem um grama, tem um pé de coco E outro pé de coco Por ali foi um pênis, pra ter noção Só um ventinho Aqui é a frente da casa E funcionava tudo certinho Agora parece que funcionou Essa árvore aqui, na folha dela, sai leite Não sei porquê do mundo Aqui era uma grama E aqui não é mais Ali é o espaço Essa árvore aqui chama Gamaleira Ali é outra casa, ali é outra Aqui É atrás da casa, no caso Aqui onde fica os tanques Aqui tem um ar E essa grama aqui era um ar Só que aí é um palco de funcionar E foi esse novo aqui Aqui é a noite do passarificado Também tem uma Pó do deserto Aí também tem a horta Ali é o cachorro Ali é o lugar Ali é a sala Tá sendo bagunçada Ali depois eu vou mostrar pra vocês Como o cachorro Como o cachorro O cachorro foi na hora O cachorro foi na hora Olha aqui é bonitinho Eu vou lá no morango Eu matei o cachorro Aqui era a antiga gente A antiga gente Antiga sede Você não vai aí não né Você não vai aí não né Não tem meu nome Não sei Meu Deus que susto Aqui era um negócio intimado Eu matei o cachorro Aqui é um pézinho de quinheta Aqui é o escritório Se tiver algo armazado Mostra para vocês Aí Vai tirar o É organizado Não tá E filma O personagem que tá ali O que você chama em pé? Não Eu não gosto Não tô perguntando Se inscreve no canal Aperte o sininho Pra Cair na explicação É E Deixa o seu like E segue lá E a minha amiga Segue a minha prima Que o canal dela Ela vai estar deixando aqui Na descrição Tá bom? E é isso rapaziada Agora mesmo eu gravo vocês ali Aí eu vou gravar lá No balanço Que é pra não ter gravado ontem Só que não será até descarregado Então Fui